Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. O espaço e também quer ter saúde, né? Com saúde, quando nós estamos bem, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição, até mais alegria. A gente consegue trabalhar melhor, servir a Deus melhor e viver a vida muito melhor. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como sair do sedentarismo? A pessoa que ela é sedentária, ela está parada, né? Está sem fazer nada e muitas vezes começa a adoecer, a aparecer algumas patologias. E não é isso que a gente quer. Eu creio, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente começa a ver ele sempre assim, ele foi para, ele foi dali para outro lugar, ele foi andando e foi para ali, foi para ali, foi para ali e não parava. Eu acho que nem um exemplo para nós, que somos cristãos, que Jesus, ele não parava, ele estava sempre em movimento. Aí depois chegou o carro, chegou toda coisa, uma facilidade, todo mundo assim, trabalhando em casa, encostado e só comendo. Será que isso faz bem para a gente? Eu acho que não. Hoje nem tem receita lá na cozinha, só para você se despertar. A gente vai ter um artesanato e vou começar apresentando ela, que é a Milady. Ela vai fazer um unicórnio decorativo e lindo esse unicórnio. Estou até desesperada porque parece que dá um trabalhão. Mas a gente não tem preguiça de se mexer, né? Não, nem um pouquinho, mas tudo que é belo dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Então daqui a pouquinho a gente vai conhecer todo o material e como é que é para fazer esse trabalho lindo, unicórnio. E é tranquilo fazer, vocês vão gostar. Para a gente brincar, né? Olha, na minha época eu brincava, por isso que eu falei, eu estava doida para fazer um cavalinho, né? Falei, sabe de uma coisa, vou fazer um unicórnio. Aí a criançada também vai sair do sedentarismo, vai sair correndo com o cavalo. E vamos reciclar também, né? Porque é um cabo de vassoura. Isso. Aí a criança sai do iPad, sai da internet e começa a correr, perder algumas calorias. Estou aqui com os nossos convidados, uma delas é a Flávia Pinto, que é médica do esporte, neutróloga e clínica geral. Obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês por promoverem um programa que ajuda as pessoas a saírem do sedentarismo, que é realmente um dos males da nossa era moderna e que a gente realmente está adoecendo mesmo por conta de se movimentar pouco. Precisa despertar, né? Exatamente. Também a professora de Educação Física, Tatiane Brito. Obrigada, Tatiane, por estar aqui com a gente. Falei para ela quando encontrei com ela. Gente, só olhar para ela, só dar vontade de sair correndo, pegar uma bike, jogar vôlei na praia por causa do bronze, por causa desse corpo. E é mais ou menos isso, né? É, com certeza. Com certeza ela não fica em casa dormindo, não, né? Não, não fico. Quietinho. Não fico mesmo. Sua? Isso. Tem que suar, né? Também a nutricionista esportiva, Gisele Kuma, vai dar aqui umas dicas, né? Para a gente se alimentar melhor e contribuir para esse sedentarismo sair. Isso mesmo. Tem que sair do sedentarismo. E vamos ter um vovô abençoado com o Claudinho Maciel, que vai cantar do clássico do Evangelho, né? O CD dele, que ele está trabalhando, que são o Hino da Arpa. Hino da Arpa, do cantor cristão e do Inário. Fiz uma apanhada geral. Hoje ele vai cantar porque ele vive em fervente oração. E daqui a pouco, no final desse bloquinho ele vai cantar. Mas enquanto isso, eu queria falar com você. É isso o sedentarismo? É não se mexer? É não fazer nada? O que é o sedentarismo? Exatamente. Quando a gente fala de movimento, né? O sedentarismo é a pessoa que não faz atividade física alguma, movimento algum. Na medicina do exercício, a gente classifica, assim, em, digamos, em três classes, né? A atividade física, que é simplesmente você se movimentar e fazer o corpo gastar energia para aquele movimento, que é subir um lance de escada, é andar para o trabalho ao invés de ir de carro, é andar de bicicleta ao invés de pegar um transporte público. O exercício físico, que é quando você faz uma atividade física, mas programada e com objetivo. Então, você vai ter uma planeja de treinamento, você vai andar cinco quilômetros num dia, sete no outro, enfim. Existe uma rotina, né? Existe uma rotina, uma disciplina e tem um objetivo, principalmente. E tem os atletas, que aí também são o outro lado da moeda, nem sempre são saudáveis. Que já são no extremo, né? E nem sempre são saudáveis também, porque aí o foco deles é competitivo. Às vezes por período, né? Para uma situação, para um... Claro, por lesão, né? Porque o foco para eles é ganhar. Quando a gente fala de saúde, o que a gente visa mesmo é atividade física e exercício físico. E os dois são importantes. Tatiane, qual é a importância da atividade física para a pessoa? Porque além da estética, né? Que a gente sabe que muita gente busca por conta da estética, porque quer vestir um tamanho tal, né? Por 36, por 18. Mas só estético? Não. Qual a importância? É a qualidade de vida, né? Porque hoje as pessoas vivem mais, só que com má qualidade. Com dores, às vezes não conseguem fazer atividades funcionais do dia a dia, né? Então a atividade física é importante para que elas consigam. Vai pegar um ônibus, conseguir subir as escadas, conseguir ir ao mercado. Até dá um pique atrás do ônibus, que às vezes não fala um lugar. Isso, fazer atividade do dia a dia, que se você não tiver com um bom condicionamento, você não consegue. Às vezes acompanhar o filho, o ritmo dos filhos, né? Isso, principalmente criança, né? Porque você tem que estar o tempo inteiro, para um lado e para o outro. Então tem que ter um pique, né? Um condicionamento. É o posto do sedentarismo à obesidade? Ou não? Toda pessoa que é sedentária é obesa? Não necessariamente, né? Não necessariamente. A pessoa pode estar magra, porque ela come pouco, mas ela não está se mexendo, não está fazendo atividade. Sim, tem pessoas que são obesas e são muito ativas. E tem alterações genéticas que favorecem a obesidade, tem comportamento alimentar inadequado, que favorece a obesidade. Até porque o exercício físico aumenta o apetite. Então, simplesmente começar a fazer um exercício físico, não quer dizer que aquela pessoa que está acima do peso vai começar a emagrecer. E o inverso também, tem pessoas que acham que estão saudáveis porque estão magras e são sedentárias. E mesmo essas pessoas sofrem também os malefícios do sedentarismo, né? Os malefícios cardíacos, os malefícios de memória, de envelhecimento cerebral precoce. Então a gente sabe hoje que o exercício físico previne progressão para demência, Alzheimer, né? Então, não é porque a pessoa é magra que ela pode ser sedentária. E, Gisele, então a gente entra na tua área, né? Como é que contribui a alimentação saudável para que essa pessoa desperte essa questão de sair do sedentarismo? Como é que as pessoas aparecem assim? Ai, olha, estou me sentindo mal, estou sentindo isso e aquilo, outro, mas quero me alimentar bem para ficar bem. Aí você indica, olha, só coma isso e pronto. Então, na verdade, a alimentação tem que ser saudável, né? Então a gente vê hoje muitos alimentos saudáveis, naturais, integrais, mas por outro lado a gente tem muitos industrializados que são cheios de gordura, de má qualidade, de açúcares, de conservantes, de aromatizantes e muitos intoxicantes alimentares, né? Que não contribuem para a saúde do indivíduo, né? Então existe essa diferença entre os alimentos e como nós estamos em uma sociedade moderna, com tantos afazeres, uma rotina tão corrida, é muito fácil acabar caindo nesses industrializados, que são fáceis, são práticos, estão a toda hora disponíveis, né? São pacotes prontos que você pode abrir, pegar e pronto. É, e cheios de sódio, sem... não levam a uma vida saudável, né? Uma qualidade de vida. Então existe uma grande diferença, assim, entre os alimentos. E dentre esses alimentos saudáveis, a gente precisa também saber distribuí-los de uma maneira adequada para chegar no objetivo. Então se o indivíduo é sedentário e ele já entendeu que o corpo dele é um templo do Espírito Santo, que ele precisa se cuidar, então acho que para o cristão hoje não é uma opção, né? Ah, se eu se der ou praticar a cidade física... Porque praticamente parecia a vaidade, né? Parecia, né? Muita vaidade. É. Não é. Não é. É necessidade, é, né? Então todo mundo tem que fazer alguma coisa. A gente vai bater mais papo no outro bloco, depois do artesanato, a gente vai conversar bastante sobre isso, você não sai daí. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o Claudinho Maciel para cantar a música para a gente, abençoar também a nossa alma. Vamos cantar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu bem sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Hoje nós estamos falando como sair do meu Jesus. Hoje nós estamos falando como sair do cedo. Dentarismo. Como é que está você em casa, hein? Está ficando muito em casa, trabalhando demais, só entra no carro e vai. Hoje para a gente despertar e pensar, será que a minha rotina está sendo legal? Se eu for levando essa vida até quando? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir ver meus netos? Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. E a gente quer colher muitas coisas boas. E eu creio que o Senhor, como a gente até comentou aqui, na verdade a Gisele falou, nós somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo é ciumento. Ele quer o melhor. Então, que a gente possa cuidar do nosso corpo. E hoje a gente vai pegar dicas aqui de como cuidar, né? De como a gente pode começar a se mexer. Porque não pode ser de qualquer jeito, né? Eu já posso sair correndo 15 quilômetros? Como é que é esse processo? Então, o importante é a gente se movimentar, né? Sempre fazer de uma forma gradual. Se possível, procurar uma avaliação médica. Pode ser de um clínico, um cardiologista. Claro que pode ser um médico do esporte também, mas restringir o acesso das pessoas. É só fazerem exercício. Depois de consultar um médico especialista, é ruim. Porque você abrange menos parte da população. Então, se movimentar é muito melhor do que não se movimentar. Mas, claro, se puder consultar o seu médico para fazer uma avaliação clínica e avaliar os riscos de algumas atividades, os benefícios de outras, é melhor. Mas, claro, que mesmo após uma avaliação, uma progressão orientada por um profissional de educação física, né? Um profissional super especializado que vai fazer um planejamento de uma progressão gradual para que, primeiro, você não se lesione efetivamente, o que vai te deixar mais tempo parado depois. E, segundo, para que você consiga ter um bem-estar com aquele exercício. O exercício físico, ele precisa ser feito sempre. Quanto mais agradável, mais lúdico, menos dolorido, menos sacrificante ele for, mais fácil de você continuar fazendo. Então, é um exercício que te traga muito mais esses benefícios do que te sacrifique e que te traga dor ou te traga lesões. E se você pega pesado, né? Aí você sai de lá cansada, até com trauma. Daí você volta para casa. No outro dia você está toda dolorida e você não vai voltar para a academia porque você realmente ficou machucada. É preciso que as pessoas trazem objetivos realistas, né? Porque, na maioria das vezes, as pessoas querem sair desse estado do sedentarismo e já querer correr em um mês dez quilômetros. Querer fazer uma aula de spinning toda. Então, assim... Fazer um gol igual o Neymar, né? E acabam desistindo... Eu que sou para uma parada cardíaca no campo. Porque esses jogadores de futebol de fim de semana acabam dando... Eles se dão muito, né? E não tem horário também, né? Não tem o ritmo adequado. Além de não ter horário. Fazem no sol, às vezes, a parte da tarde. Não tem aquela rotina. Então, assim, é importante que as pessoas... Hoje, as academias, né? Elas dão opções de aulas experimentais. Então, o ideal é que você pratique vários tipos de atividades. Pilates, para ver se você vai gostar. Uma musculação, uma aula de dança. E ver qual que você se identifica mais. Qual a atividade lhe dá mais prazer. No ginástica, são tantas as opções, né? Que a gente tem. Isso, isso. Porque se você já começar na musculação... Ah, não. Vou fazer a musculação. É uma atividade, talvez, que você não goste. Então, você vai desanimar e vai desistir. É contraindicado, por exemplo... Acho que é uma das mais básicas. Caminhar? Não. 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 Acho que, assim, se você não conseguiu ainda no médico, pra você se mexer, começa caminhando... Era exatamente o que eu ia comentar. E, às vezes, a pessoa não consegue também entrar numa academia. Tempo é um problema. Hoje, 70% das pessoas, quando são pesquisadas por que são sedentárias, referem que é falta de tempo. Tempo também é um pouco como você coloca como prioridade pra você. fazer. Então, uma coisa que é fácil e que não depende de ter uma academia próxima ao trabalho ou próxima da sua casa, é se deslocar mais a pé. Chegou no trabalho, sobe de escada, desce de escada, não pega o elevador. Ao invés de transporte público, ao invés de carro, vai de bicicleta. Porque não é um exercício, mas é uma atividade física. E, para os benefícios para a saúde, a atividade física já conta muito. E sabe o que eu acho legal? É que é libertador, né? Você sai, por exemplo, como você falou, andar de bicicleta. Nossa, você se sente igual uma criança. Você pensa, você vê as pessoas, as famílias caminhando. E, assim, faz bem pra alma, né? Com certeza. Você se movimentar e ter uma atividade física. E como é essa questão da alimentação? Pra contribuir pra que tudo isso aconteça. Porque também não é de qualquer jeito, né? De repente, muda toda a dieta. Toda pessoa pode mudar a dieta, sim, de forma radical. Na verdade, a gente vê hoje muitas modas, né? Os modismos alimentares. Então, ah, vai fazer atividade física e é frango com batata doce. Quem nunca ouviu isso, né? E cada dia uma moda nova em relação à atividade física. E, na verdade, os alimentos são todos bons. São todos criados por Deus, são maravilhosos. A gente tem que saber combinar eles, então, pra ter uma alimentação saudável e adequada pra atividade física. E a alimentação saudável, ela vai ser baseada numa alimentação rica em nutrientes. Então, com o alimento de todos os grupos alimentares. A gente pode pensar em uma refeição com cereais, com leguminosa, que é o feijão aí do brasileiro, né? O arroz com feijão, a carne, uma salada rica, bem diversificada. A gente, eu vejo muitas pessoas investindo muito na carne, né? Fazendo uma carne super saborosa. Mas, quantas pessoas investem na salada, né? Coloca lá uma alface com tomate, uma cenourinha, todo dia picada do mesmo jeito, sem sabor, sem tempura nenhuma. Sem graça! Aí ninguém quer comer a salada, nem as crianças, né? Desse jeito. Mas se a gente olha aquela salada maravilhosa, toda... Só que ela tinha de diferente. Era uma salada, assim, normalzinha, mas ela tinha a nozes. E deu um toque, assim... Já mudou, né? Uma coisa simples. Que não eram muitas nozes, eram poucas. Então não fica caro, né? A gente sabe que nozes é uma coisa mais... Pesa um pouquinho mais nozamento. Isso. Mas ficou uma delícia. Dá um toque especial, né? Frutas. Que combinam ali com a salada. Então é preciso ter um prato mais rico, né? Bem colorido. Bem colorido, bem colorido. Então as refeições, as grandes refeições, tem que ser bem nutritivas. Aí fugindo dos molhos brancos, muito calóricos, das carnes com muita gordura, bacon, etc. É preciso voltar pra essa alimentação mais natural, com temperos naturais sendo utilizados pra prepará-la, né? Então isso é importante. E nos lanches é a mesma coisa. Tem que ter fruta presente, alimentos naturais. Mesmo que sejam as secas. Hoje em dia é muito prático pra carregar. É leve. Já pode colocar na bolsa pra semana inteira. Não precisa de geladeira, então é muito prático, né? Tem uma frutinha, um suco natural. Hoje em dia a gente já tem suco natural engarrafado. Então isso também ajuda bastante. É preciso ter uma alimentação saudável. Agora existem dois pontos principais aí pra quem quer começar a fazer uma atividade física. É o que se come antes do exercício físico e o que se come depois, né? Bem falado. Pode sair de barriga vazia? Não. Não é recomendável, não. Tem que comer bem antes e tem que comer bem depois. Existem grupos de alimentos que tem que estar presentes antes e que não devem estar presentes também naquele momento, pra não atrapalhar o exercício físico. E alguns alimentos que devem estar presentes depois também pra melhorar o seu condicionamento físico e também até a sua composição corporal. Então aquele indivíduo que tá ali magrinho, que aparentemente tá saudável, mas que tá com um percentual de gordura lá em cima e a massa magra baixa, né? Então a gente precisa fazer essa inversão, essa troca. E existem então equilíbrios de alimentos aí, de grupos de alimentos que vão favorecer essa troca. Ah, qual é? Não, mas aí você fala assim, a gente fica agora curioso. Que alimento? Tem que comer antes, gente? Uma banana? O que é? É macarrão? O que serve? Eu já vi de tudo nessa vida. É, né? Existem muitas possíveis combinações, né? Mas de um modo geral... Esse básico, uma forma prática, fácil, inacessível? Isso, de uma forma geral. Os grupos de alimentos que tem que estar presentes antes da atividade física são os carboidratos e as proteínas. Carboidratos. Entra pão, batata doce, batata, macarrão, arroz. Então vai dependendo do horário. Se a sua atividade física, seu exercício for após o almoço, por exemplo, pode ser um prato de almoço que vai ser a sua alimentação pré-treino, né? Que a gente fala. É o meu então, porque eu saio da gente que nasceu pra academia que já vai ter. Então já tem que ser o almoço adequado, né? Qual que vai ser o papel do carboidrato? Vai ser liberar energia rápida disponível pra você conseguir fazer seu exercício físico. Então ele vai poupar o seu glicogênio muscular. Ou seja, você não vai estar desconstruindo a massa magra que você construiu no dia anterior. Você vai poupar a sua massa magra e já vai preparado pro exercício. Evita queda de glicemia, evita vários problemas que podem acontecer durante a atividade física. A queda de glicemia provoca o quê? Provoca uma visão turva. A pessoa pode começar a ter tremedeira, suave fria. A pressão vai ficar demais. Isso. Então ela tem esses sintomas. Tem gente que está em casa e já sentiu esses sintomas. É por isso, gente. Não pode manhar de barriga vazia e é legal comer o carboidrato e proteína. É. A proteína já tem uma outra função nesse momento. Lembrando que é uma proteína magrinha, né? Então uma carne bem magrinha sem gordura. Então a proteína nesse momento, antes da atividade física, já começa a estimular o seu corpo a produzir massa magra depois do seu exercício físico. Então já começa o sistema enzimático a começar a trabalhar pra começar já, pra liberar depois a máquina de produção de massa magra. Pra quê? Pra reparar os danos que aconteceram durante a atividade física. Né? Então por que tem que ser magra? O óleo nesse momento, qualquer gordura, vai atrapalhar o seu sistema digestivo. E vai demorar com que esse nutriente chegue aí na corrente sanguínea. A fibra também não é muito recomendada antes. Então fibra em excesso, antes da atividade física, deixa o intestino cheio. E isso atrapalha no desenvolvimento da atividade física. A pessoa pode se sentir cansada, desanimada, pode ter então uma queda de rendimento, né? Se for um atleta. Dá vontade de dormir, né? Dá vontade de correr. Isso. Então não é interessante. Então por exemplo, vegetais cozidos são mais interessantes antes da atividade física do que os crus. Entendi. E depois? Depois. Aí então terminou a atividade física, o que que tem que comer? Aí o relógio conta. Quanto antes melhor. Tá? Então já terminou, já tem que comer ali uma proteína, que vai virar aminoácido no corpo justamente pra reparar as fibras que foram danificadas e aumentar também a massa magra. Tá? Então proteína é importante. O carboidrato, ele vem junto nesse momento também. Pra direcionar esse aminoácido pra dentro da célula muscular. A célula muscular, ela tá ali querendo aminoácido e carboidrato nesse momento. Então vai gerar massa magra, que é composta por fibras musculares e também pelo glicogênio muscular. Então eles são importantes. Por que pouca fibra e pouca gordura de novo? Porque vão lentificar esse processo. Então vão tornar a digestão mais lenta e isso demora, faz com que haja uma demora de entrega de aminoácidos e carboidratos na sua célula muscular. Então por isso que é importante. E se alimentar a alimentação rica em fibra vem depois? Depois, em outros momentos. Ela é muito importante pro organismo. Então por isso que a gente tem que enxergar o todo. A gente não fala assim, a pessoa fala, então eu vou parar de comer fibra. De jeito nenhum. Não é, gente. Não faz desculpa que tem que comer fibra. Isso mesmo. Então a fibra é muito importante, é essencial. E ela vai estar presente em outros momentos alimentares. Perfeito. Só uma dica prática, que as pessoas tem sempre essa dúvida também de quanto tempo antes se alimentar, o ideal é que se for uma refeição maior, tipo um almoço, uma refeição mais pesada, você deu um intervalo um pouquinho maior do que fazer um almoço e ir direto. Porque não dá tempo. O alimento fica no estômago em torno de duas horas. Vamos dizer que eu demoro uns três minutos pra chegar na academia. Serve? Se for lanche, tudo bem. Um lanchinho entre duas horas e a trinta minutos antes. Isso é um almoço pequeno. Um almoço pequeno, sim. Tem que ser um almoço leve, que contém exatamente isso. Menos gordura. Quanto mais gordura tiver e mais fibra, mais tempo vai ficar no estômago pra digerir. E aí você vai demorar mais tempo pra absorver. Então uma regra fácil é entre duas horas e trinta minutos. Se tiver mais do que duas horas, é bom pelo menos uma frutinha, alguma coisa pra você não sentir fraqueza e pra você otimizar o desempenho, principalmente. Hoje tem as vertentes do jejum, né? Fala-se muito em fazer exercício em jejum. Detox? É, o detox, tem vários tipos de detox e aí tem detalhes em cada um deles. Pra gente, né? Tem que ser um outro programa. Olha, Dani, nota aí. Detox. Esse assunto também é vasto e polêmico, mas em relação... É... Me perdi. Essa é a questão da alimentação, né? Do tempo. Do tempo. É, do tempo. Fazer um alimento leve antes... Ah, então, ler o jejum. Lembrei. Não, não, não. Eu tava com o jejum. Falava de detox, me perdi no detox. Em relação ao jejum, se você faz um exercício físico em jejum, você potencializa minimamente a queima de gordura. Hum. E você prejudica minimamente também a perda de massa muscular. Hum. A grande verdade é que nem a perda de massa muscular e nem o que você ganha queimando gordura são realmente expressivos. São 10 gramas. Isso não representa nada. E o que é mais impactante é que numa alimentação mista, que é aquela alimentação que 98% as pessoas fazem, que consiste de carboidrato, proteína, gordura, né? Legumes, verduras e frutas, fibras. Nós dependemos de carboidrato pra performance. Então, se você vai em jejum, você faz o exercício menos intenso, mais fraco e queima menos calorias. É, porque você vai assim sem energia mesmo, né? Exatamente. Eu já fiz, já aconteceu isso comigo uma vez e quase desmaio. Mas assim, porque eu não tinha o hábito de comer no café da manhã. Aí foi a pressa, a correria, a gente vai, né? Sem pensar e... Todos... Apesar de a gente, por exemplo, não conseguir fazer uma alimentação tão saudável, vai ser melhor comer alguma coisa do que sem comer, né? Exato. Todos os meus alunos que... Todos os meus alunos que fazem atividade que não... Normalmente na parte da manhã, né? Que vão em jejum, todos eles passam mal. E eu sempre pergunto, tomou café? Não. Não. E foi importante você falar porque tá na moda você treinar em jejum. As pessoas não têm esse conhecimento de que a diferença é mínima. Que não importa. Tão pouca que você não precisa ir em jejum. Olha, gente, se quiser fazer jejum, faz jejum pra você aproximar de Deus, né? Pra buscar mais o Espírito Santo, sabedoria na palavra, em oração. Não pra fazer exercício físico, tá bom? E se fizer jejum, também evite fazer muito esforço, né? Sim, sempre. Porque afinal de contas, se não vai acontecer o que elas estão falando, vai passar mal. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Espaço Feminino. A gente falando aqui de exemplos do sedentarismo, a gente lembra das redes sociais que são grandes influenciadores, pras pessoas se animarem. Porque tem gente que põe aquela foto do antes e depois, 50 quilos, 20 quilos, né? E a gente vê como faz a diferença. Ela começa a contar ali o segredo dela, o que ela fez. E muitas vezes está de acordo, né? Com uma vida equilibrada, de alimentação, da volta devagar, atividade física. E a gente vê que não foi assim de uma pra outra, né? Olha, com seis meses, um ano, consegui perder tantos quilos, né? Parece que foi fácil, né? Que foi rápido. É uma estratégia compartilhar o que você está fazendo para estimular? Já tem alguns estudos na área de medicina do exercício, mostrando que você compartilhar resultado, criar grupos de WhatsApp, mídias sociais, você consegue ter uma adesão muito maior a hábitos alimentares e a hábitos de atividade física. Eu tenho um grupo da minha família, as corredoras, que colocamos três gerações para a gente estar sempre estimulando algumas que são sedentárias. Não, desiste. Hoje não. Eu já não estou tão afim. Não, mas vamos, tipo, açaí, né? Hoje eu comi pizza. Não, eu vou jantar isso aqui, essa bertalha com ovo e abóbora. Vamos. Não, eu volto. E a gente se inscreve para corridas de cinco quilômetros, porque aí todas conseguem fazer. Então, isso ajuda com certeza. É uma dica, não fazer só, né? Não molhar sozinha. Acontece isso lá na academia. É, na verdade, assim, às vezes você treinar sozinha, o complicado é porque se você treina com uma amiga e essa amiga desiste, você depois acaba desistindo também. Então, assim, eu sempre recomendo para as minhas alunas, vai fazer uma caminhada ou uma corrida, tentar, não ir sempre, criar na cabeça dela que ela tem que ir sozinha. Porque, na maioria das vezes, as pessoas desistem mesmo. Ah, minha amiga não vai hoje. A não ser que a pessoa já faça assim, tem uma rotina muito boa, né? Só se ela tiver uma rotina, isso. Essa amiga cola nessa e vai, né? Isso. E o legal também é que, às vezes, assim, até em questão de mídia mesmo, você postar uma foto, postei uma foto em uma academia fazendo uma atividade diferente. As pessoas te enviam mensagem perguntando qual é a academia que eu quero fazer. Isso também é legal, né? De você estar incentivando dessa forma, viu? Um exercício, né? Isso. Até a mesma alimentação. Algumas fotos também que eu fiquei assim, ah, eu não sabia que existia. Isso. Alimentação, vir um suco natural, posta, porque as pessoas vão se interessar e vão querer comprar aquele suco. Então, isso ajuda bastante. Compartilhar o que está comendo também, né? Uma salada bonita. Olha, gente, salada bonita. O local e a pessoa vai lá e compra, né? A gente posta no Instagram, um prato bem bonito, todo mundo curte. E a gente também fazendo atividade física, todo mundo quer ver, quer curtir, né? Então, acho que isso leva mesmo outras pessoas a se inspirarem, né? Naquela prática boa que a gente está fazendo e quererem fazer igual. Claudinho, tu não vai escapar, não. Como é que está a sua alimentação? Se o sedentarismo está fora de linha, como é que está? Esse ano, eu vou confessar a vocês que eu comecei a dar umas caminhadas, né? Porque só cantando e de carro, avião, né? Aeroporto e pega táxi. Então, vive uma vida sedentária. Isso já estava... Eu estava tendo alguns reflexos para cantar cansado, né? E aí, até ficando rouco. Aí, o médico falou, isso aí é tua alimentação, cara. Refrigerante demais. Para com isso aí e começa a fazer uns exercícios que aí o próprio metabolismo teu começa a desenvolver de novo para você ter uma boa renda cantando e tudo mais. E tem a questão da respiração, né? Para cantar. A respiração, exatamente. Para cantar adequado. Você precisa estar forte também, né? É, o diafragma, né? O sedentarismo envelhece a gente, né? É verdade. O que é o processo de envelhecimento? É um processo de perda de função e desuso. Então, se você tem uma musculatura que você não usa, não coloca para trabalhar, não sobe a escada, não caminha, não se exercita, você envelhece o corpo. E tem pessoas que têm 90 anos e que são absolutamente ativas e são joviais porque preservaram aquela função. Então, é isso. Você está rejuvenescendo agora com o exercício. Obrigado. Eu estava vendo um senhor, acho que deu um fantástico ali, não sei quantos anos, e ele tal, fazendo exercício, o cara fazia tipo ginástica, era um ginasta ele. É, tem ginástica, tem mulheres bailarinas. Não que tais, né? Tem idade para fazer? Para se mexer? Não, não tem. Na verdade, o benefício do exercício físico, preservação de massa muscular, até ganho de massa muscular, de uma adição de gordura, vem em qualquer etapa da vida. Né? Ah, mas eu já sou mais velho, já estou na menopausa. Claro, vai ser mais difícil ganhar massa muscular. Ou até mesmo ver o resultado mais lento. Também. Mas é viável, com certeza, ter o benefício e digo mais, é mais importante. Nessa hora, né? Ainda mais. Com certeza, porque a fragilidade, uma pessoa de 20 anos que se sente um pouco mais frágil para algumas coisas, ok, mas uma pessoa de 60 anos que está mais frágil, ela tem risco de queda, e queda é causa de morte em idoso, né? Então, você, para a saúde, torna-se cada vez mais importante ainda o exercício, o exercício de fortalecimento muscular, que as pessoas têm muito preconceito com musculação. Tinham, né? Isso já está caindo, ainda bem. O treinamento de fortalecimento muscular, musculação, pilates, hidroginástica, ele é muito importante, principalmente, para quem está envelhecendo mesmo. E tem essas atividades que, ao mesmo tempo, você não está, parece que não sua tanto. Você está mais alongando, por exemplo, como é que chama, o yoga, né? Mas só que trabalha, sim, todo o teu corpo. E o bacana é que você não vai com peso, mas o teu próprio corpo é que faz, como é que faz, tonifica, né? Ele mesmo. E ainda trabalha a mente junto, ainda relaxa, ainda desestressa. Verdade. Bom, eu vou lá para o artesanato. Daqui a pouquinho a gente volta conversando, porque a Meleide vai fazer o nosso unicórnio, que é decorativo, mas para mim, não é decorativo não, é um brinquedo mesmo. Para mim também, é um brinquedo. Brincava muito. Obrigada pela participação. Eu que agradeço a produção. Eu que agradeço a produção. Adeus a você. Está bem caprichadinho, né? Bem cheio de carinho. É, porque geralmente, assim, se não fizer com o chifrinho, pode ser um cavalo normal, né? A diferença de um é o chifrinho. Tá. Bom, mas vamos começar aqui? Vamos. Vai ter a leitura do material aqui na tela? Se tiver, coloca na tela para a gente ler e já falar para as pessoas que estão em casa, quem está nos assistindo, para falar. Eu posso falar? Posso ler para a gente? Pode, por favor. Bom, primeiro vai ter feltro estampado e liso Santa Fé. Precisamos também de plumagem Santa Fé, que é aquele enchimento para colocar dentro da cabeça do cavalo. É mesmo. Botões e gabaritos, fitas decorativas, cartarço, que é isso? Cadarço. Ah, cadarço. Cadarço, tá bom. Lã, lola, cisne, coches, correntes. Isso. Agulhas, alfinetes, linha de costura de pipa, de bordar e de coches correntes. É de bordado, né? Tá. É isso, material. Aí, cabo de vassoura reciclando, gente. Moldes, que ela vai mostrar aqui para a gente. Rendas, papel. Nacarado. Nacarado. Isso. E nós vamos descobrir daqui a pouco o que é. Inovação. Cola, pistola quente, cola de silicone, tesoura e o olho do bichinho. Isso mesmo. Tem que ser bem bonito. E fica a gosto, né? Vamos descobrir tudo isso, gente. Tudo difícil, mas não... Tem nada complicado. Parece, mas não é. Então, vamos começar aqui. Por exemplo, eu vou fazer por parte, depois eu explico cada detalhezinho, tá? Por exemplo, né? Tem que ter um molde, eu vou deixar disponível no meu Facebook depois, no álbum, né? E você vai pegar o feltro, o feltro estampado, porque vamos começar pela orelha, tá? O feltro estampado, eu brinco que coloca face com face, né? Você vai pegar o molde. Eu tô usando muito pra fazer as unicorns essas cores, né? Mais pastel. O azul, pastel, o rosa, o verde, o branco, né? Que combina mais. É, mas você sabe que eu sou uma pessoa meio discreta, né? Eu já gosto de botar um pink, um azulão, um verdão. É, eu acho que você colocou aqui essas cores pastéis. É, só pra mostrar que você pode brincar com as cores tranquilamente que combina no final das contas, né? Tem que arriscar, né? Tá, tem que fazer da gente como a gente quer. Isso aí. É, então assim, você coloca o molde, né? Pra fazer uma orelha, risca, né? Eu gosto muito de riscar com o lápis 6B, mas se não tiver, pode riscar com a caneta, só que eu falo pra cortar na parte interna. E quando for riscar a outra orelha, só vira do outro lado, tá? E a mesma coisa é a parte da orelha interna, né? Você risca no verso do seu feltro, né? Essa cor discretinha, né? Como eu falei, né? E do outro lado você... É, pink, né? Assim. E assim, neon mesmo. E vira do outro lado pra ficar em harmonia as duas orelhas, né? Então, você vai cortar, né? Você riscou, cortou e ficou desse jeito aqui, ó. Eu dei uma adiantada, né? Porque aqui é o nosso... E essa costura com a mão que fica bonita, né? Isso, né? Esse pontinho aqui chamam de cute, ponto alinhavo, ponto de máquina, né? Então, o que você faz primeiro, tá? Com essa cor também, ó. Você procura sempre combinar a cor que você vai bordar com a cor que você colocar aqui... Destaque. Para dar a parte interna da orelha do seu cavalinho. Que é cor mais forte, né? Isso. Então, o que você faz primeiro? Você vai bordar, né? A parte interna, ó. Você não fechou tudo, certo? Você vai bordar aqui primeiro, alinhavo e termina aqui, né? Aí depois você pode começar aqui e fechar tranquilamente, né? E você vai encher com um plumante e ele vai ficar desse jeito. Ó, cheinho, né? Você vai pegar a cola quente. A cola quente vai passar aqui, ó. Olha como é tranquilo. A cola quente, ela agiliza muito o nosso trabalho. Lembrando que aqui nós estamos dando a ideia, né? Então, nós vamos fazer um charmezinho nessa orelha. Você coloca o dedinho assim, dá uma dobradinha... Esquisadinha, né? Isso. E você passa um pouquinho de cola aqui, tá? Em casa faz com mais tranquilidade, ó. Tá? Isso é só para dar um charme na orelha. E fica com aquele buraquinho mesmo do ouvido. Isso mesmo. Então, a orelha... Muito fofo! A orelha nós já fizemos, eu vou reservar aqui. Nós vamos fazer agora o chifrinho, tá? O papel nacarado, como a minha amiga arteira falou. É esse aqui, tá? Descobrimos agora. Descobrimos. É esse papel lindo, com cores, né? Furtacor. Furtacor. Isso. Ó, o molde do chifre é assim, né? Você vai colocar sobre o feltro, vai riscar, né? Eu já dei uma adiantada. Tem duas formas de você fazer esse chifre. Você pode costurar com papel nacarado ou sem papel nacarado, né? Cortou, colocou na parte interna, né? Aqui, ó. Costurei na máquina. Quem não tiver máquina, arteirinhas, vocês podem fazer um ponto de alinhado para trás e para frente, tá? Você não vai deixar de fazer. Fica bem reforçado. Fica, fica bem reforçado. Você vai desvirar, tá? Vai desvirar e ele vai ficar assim. Vai pegar uma fita que você tem dourado ou prateado, né? Mas, sinceramente, faz toda a diferença com o papel nacarado. Faz, olha só que diferença, né? É o que dá o charme. Ó, olha o azul como é que era, né? É só pra, realmente, porque o... Os detalhes fazem diferença. Esse cavalinho chifrinho dele é furtacor mesmo, né? Aí você passa, né, uma fita em volta, né? Passa com uma colinha, tá? Agora, se você não tiver máquina, coisa e tal, você pode, né, bordar fechando o feltro e depois você envolve com o papel nacarado dessa forma aqui, ó, tá? Você só enrola e cola com a cola de silicone, tá? Então, tem essas duas formas. Também, então... Assim fica com o aumento mais reforçado, mas é um acabamento menor, né? Isso. Agora, vamos fazer, tá, a parte de baixo, né? Que é o pezinho dele. O pezinho dele, eu fiz, tá, com o gabarito número 16. Você coloca sobre o verso do seu feltro, risca de um lado, né? Riscou de um lado, põe um pontinho aqui, ó, pra você se guiar e coloca no mesmo pontinho e risca o outro lado, né? Aí fica redondinho. Fica redondinho. Cortou, faz um fuchico, né? Aí você vai... Eu aconselho sempre colocar linha de pipa, né? E aí nós vamos colocar sobre... Eu dei uma adiantada aqui, tá? Vai colocar na base, tá? Do seu... Do seu cavalinho. Essa parte aqui, gente, ó... Do cabo de vassoura. Do cabo de vassoura, que era isso aqui que ia pro lixo, ó. Era isso aqui. Já foi vários. Já foi pro lixo, já voltou. Aí você vai colocar sobre o feltro que você fez, tipo... Porque, de acordo com a madeira e a espessura, você vai fazer essa capinha, tá? Só vê como é que tu fez o acabamento dele. Aqui, ó. É um fuchico. Por isso que eu não fechei. Mas é a lateral dele? É feltro? Não, eu... Foi costurado? Pode colar com cola também, tá? Mas eu costurei na máquina. E foi do avesso que tu virou? Desvirei, né? Fiz um fuchico lá na ponta e fiz o fuchico aqui. Aí ficou... Mostra pro pessoal lá em casa. Não dá pra ver linha, porque ela fez do avesso. Mas pode também costurar na mão ou pode colar também, tá? Perfeito. E aí, de acordo... Não tem como eu dar uma medida específica, porque eu verifiquei que cada madeira tem uma espessura diferente, tá? Aí você mede na própria... Na própria madeira, isso. E aí deixa meio um centímetro, mais ou menos, né? Pra você tirar aquela parte da máquina, né? O ponto de máquina, né? Então tá. Então fizemos aqui. Aí você vai pegar 60 centímetros de renda, faz uma linhava também, coloca aqui, tá? Aí só pra fazer um charme, né? Charme. Um charme. Tem que ter charme. É. Aí você passa só um pouquinho de colinha aqui. Tudo da Milene. É tudo cheio de detalhes, charmoso. É. Olha, pode ser cola, pode ser cola de silicone. Aí você enfia aqui, ó. Por quê? Pra quando a criança ficar correndo, não riscar o chão da casa, né? Aí você vai passar um pouquinho mais de colinha aqui, tá? Mesmo você bater no irmão, né? Não machuca tanto. Gente, aí você, deixa as crianças se divertir, né? Aí você sai do computador, né? Aí eu fiz aquele alinhavo, né? Eles aprendem, viu? A Sarah e o Samar já sabem brincar com esses cabelinhos. É, porque nessa época, a nossa época foi maravilhosa, né? Então a gente tem que mostrar isso pra eles. Então você fez esse acabamento. Vai pegar 30 centímetros de fita azul clarinha, né? O que você quiser, a cor que você fizer. Faz um lacinho e você enfeita aqui, ó. Vou fazer o acabamento. Dá pra... Faz de conta que eu botei aqui. Vamos lá. É só ideia, gente. Tô passando a ideia, ó. Põe um lacinho, certo? Agora vamos para a parte... Segura aqui por enquanto. De cima. Da cabeça, né? A cabeça. São dois feltros, né? Você dobra ele no meio, tá vendo, ó? Dois feltros. Você vai pegar o molde, vai colocar sobre o feltro. Vai riscar como nós fizemos anteriormente, né? Posturando a máquina ou não. Vai cortar. Tá? Sendo aqui. Essa parte aqui, ó. Essa parte você vai cortar... E do avesso. Sempre do avesso. Face com face. Não esquece. Arteirinhas e arteirinhas. Porque tem muito arteiro, né? Também hoje em dia. E você corta mais ou menos assim, ó. Tá? Vai ser toda a extensão. Sendo que, nesses pontinhos, você dá um picotinho. Onde tiver curvinha. Pra quando desvirar, né? Ele vai ficar homogêneo. Não vai ficar com aquele vinco. Então aqui, ó. Face com face. Amassado, né? Aí você vai encher. Já adiantamos aqui. Vai encher. Encheu, né? Aí faz aqui. Aqui vem bastante enchimento, né? Bastante, tá? Porque fica bem firme, ó. Isso. Aí você vai fazer um alinhavo e vai fechar. Aí vem com a cola quente, passa um pouquinho aqui também. Da mesma forma, o acabamento que você fez na base faz aqui também. São 60 centímetros de renda, né? Você vai colar aqui, dá até mais firmeza e vem com outro lacinho que você fez e vai enfeitar aqui. Certo? Bom, como é que nós fizemos essa parte aqui? É... Primeiro, quando... Depois que você faz a cabeça, tá? Antes de enfiar essa madeira, tá? Que eu apenas antecipei. Você vai primeiro colocar esse arreio, né? Que o cavalo, ele tem arreio. É... No meu face, eu vou colocar todas as medidas, tá? Então, por exemplo, você começa amarrando essa parte aqui. Aqui, ó. São 32 centímetros, você vai amarrar pra baixo, certo? Uhum. E aí, um nozinho, você vai esconder debaixo do próprio cadarço. Tá. Tá? Então, você amarra aqui primeiro. Depois, você vem com 48 centímetros, certo? E amarra essa parte aqui, tá? Pra baixo também. Primeiro no focinho e depois mais aqui em cima. Isso. Aí, a parte de cima. Tá. Aí, você vai cortar um metro, né? E você vai fazer isso aqui, ó. Amarra primeiro aqui, esconde o nó aqui embaixo. Uhum. Vem, amarra aqui, né? E continua dessa volta, como nós fizemos aqui. Faz a mesma coisa pro outro lado. Isso. Aí, você tem que já medir esse espaço aqui. Uhum. Aí, você dá um nozinho aqui. O que sobrar, você dá um nozinho aqui e esconde. Aí, vem com um botãozinho, cola aqui, né? Pra dar um charmezinho, né? Aí, aqui, eu já tirei, já adiantei. Sendo aqui, um bisu, tá? Arteirinhas. Vocês têm que costurar essa parte aqui, tá? Essa parte tem que dar uma boa costuradinha. E aí, você prega o olhinho. Pra segurar, né? Isso. Você prega o olhinho. Uhum. Caiu. Faz parte, né? Então, aqui... Mexeu com cabo de vassoura, já viu, né? Então, aqui, né? Você colocou os botõezinhos, né? E aí, você coloca... Faz um bordado. Eu deixei até a linha aqui. Da boquinha. Da boquinha, certo? Já costura também o botãozinho, porque tem que ser costurado, porque criança arranca, né? Nessa parte. E aí, depois, você vai e coloca esses botõezinhos pequenos. Esse colar realmente solta muito fácil. É, solta muito fácil. Agora, já estamos finalizando o importante desse cabelo aqui, tá? É uma lã. Ela se chama Lola. Ela é muito linda, né? Aqui, são várias cores. A nossa artista, né? Eu fiz rosinha. Mas, para os meninos, eu fiz aqui azulzinho. Uhum. Você vai pegar essa lã, ou outra que você tiver, tá? Você vai cortar ela assim, ó. Pega esses dois gominhos, tá? E vai cortar aqui, ó. Essa parte que sobrar... Ó, vou cortar outra aqui rapidinho. Ó, sempre os dois gominhos assim. Essa parte que sobra, você faz a franja depois. Nada joga fora, viu? Ó, essa parte. Isso. São cinquenta gominhos deste de lã, tá? São cinquenta. E você vai pegar depois disso aqui e vai amarrar com três trouxinhas pra fazer a franja. Tá? O que sobrar. Aí, como é que você vai colocar aqui? Eu já adiantei, né? Mas você vai começar aqui, ó. Três dedos da base. Você vai pegar, ó. Eu já adiantei aqui, ó. Aqui, você vai tirar. Deixa eu adiantar essa parte aqui, peraí. Ó, você vai colar. Dobra assim, ó. Tá? E você vai colocar aqui, ó. Dá pra virar aqui pra mim? Porque é meio... Onde é que cola? Aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Tá vendo? É o que orienta, né? É, isso. E se observar, eu coloquei desse lado pra cá. Chega mais um pouquinho pra cá por causa da cola quente. Ó, aí você vai, passa um pouco de cola, dobra e coloca pra cá. Só a cola segura bem. Isso. Aí você vai, dobra de novo essa parte aqui, tá? Passa um pouquinho de colinha aqui. Olha, começa daqui pra lá, tá? Eu adiantei porque eu queria mostrar... Essas pedaços pra mostrar. Pra mostrar como se iniciava. Ai, vai... Eu tô fazendo ao contrário, mas geralmente começa daqui. Uhum. E vai subindo. E sempre... A gente olhando, a gente não pensa que é isso, mas é tão simples, né? Só colocando um lado pro outro. Isso. Aí tem mais três que eu coloco aqui pra dar os cinquenta, tá? Mas aí, ela já sabe como é que faz. E aí, como você vai colocar essa franja dele, né? É... Sempre antes, tá? De você... Quando chegar nessa parte aqui, vocês pegam a orelha, ó. Vira aqui. E coloca aqui com alfinete. Como referência. Tá? Por quê? Pra dar um charme depois. Aqui, ó. Pra você se guiar, tá? Eu só vou botar... Aqui nós já temos pronto, né? Aqui, ó. A gente vai dar, então, um pausezinho. Vou chamar o intervalo e a gente volta pra finalizar, tá bom? É, tá bom, então. Daqui a pouquinho não sai daí. Voltamos, então, pra fazer esse acabamento do nosso unicórnio. Viu? Então, vamos lá. Rápido que tá acabando o nosso programa. Viu como é rápido? Então, aquela parte que sobrou, você faz três trouxinhas, cola aqui, né? A franja, né? E aí, sendo que a diferença do nosso unicórnio feminino pro masculino, é a florzinha, né? Que você observar bem, é essa fita... Segura pra mim. Essa fita aqui, você vai franzir de um lado, tá vendo? Franze, fecha e coloca uma florzinha que vai ficar... Tá aqui nesse nosso outro unicórnio. Mostra aqui, ó. Ó. Pra demonstrar, né, que... A florzinha é desse. Ela é bem feminina. E, no caso, né, o do cavalinho, o que que vai ser? Você pode colocar... Um lacinho, ou deixar sem nada. Ou sem nada. Passa cola quente aqui e fecha, tá? Depois, com calma, vocês vão passando cola e vai ajeitando a crina do seu cavalinho. Aí, põe um lacinho. E tem o olhinho que a gente não falou. É, o olhinho, tá? O olhinho, ele já é comprado pronto. Pronto, eu só colar. É só você vai tirar isso aqui dele, ó. Olha como é que é esse olhinho, tá? De bichinho. Você vai tirar... Ele tem tipo um parafuso, né? Isso. Aí, você vai tirar essa parte aqui. Corta e cola. Corta e cola. Ou quem não quiser colocar esse aqui, pode ser um botão mesmo, viu? Tá, perfeito. E aí, você pode enfeitar o seu cavalinho assim também, ó. Como eu não gosto nada... Por tudo que você tiver direito, estrelas... Pronto. Pronto, tá aí o nosso cavalo. Pronto. E aí, manda a criançada correr pra um lado e pro outro. Ah, sim. Aí, brinca em casa e sai do computador, sai do iPad, sai de tudo, né? Você pode fazer do tamanho diferente. De repente, fazer uma criança menor, é só serrar um pouco, cortar um pedacinho na madeira, né? Perfeito. E faz ginástica, né, menina? Vamos correr, vamos se mexer. Obrigada, menina. Nada, obrigada. É ótima ideia. Fique com Deus. Quero agradecer aos nossos convidados. Muito obrigada, Flávia, Tatiane, Gisele, pela presença. Foi muito bom, aprendi realmente muito. E agora eu quero mandar um beijo pra você que tá em casa. Deus te abençoe, que Jesus seja a sua luz e se mexa. E agora o Claudinho vai se mexer, vem pra cá e vamos adorar ao Senhor. Um pedra apontos. Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser religioso